Tem 19 processos 48.500, 49.69, 2010 e 25. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do auto de infração 83 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento na implantação e ou adequação do sistema de medição para faturamento previsto nos procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico e no atendimento dos prazos definidos em resoluções da ANEL. O diretor relator, doutor José Jorosa. A ação fiscalizadora foi realizada na CEGT nos dias 26 e 27 de agosto de 2010 e teve como objetivo verificar os procedimentos na adequação do sistema de medição e faturamento da CEGT nas condições previstas no módulo 12 do Procedimento do Operador Nacional do Sistema e o atendimento aos prazos definidos nas resoluções ANEL, com foco principal nos pontos de conexões com a SSU Distribuidora Gaúcha de Energia. A fiscalização foi baseada na existência de pendências da C3E-GT com a base na análise da recomendação da CE Transmissora e da SSU Distribuidora, também fiscalizada em outro processo e informações da ONS. Como resultado da fiscalização foi emitido, relatório de fiscalização registrando quatro constatações e duas não conformidades, tendo a CEGT apresentado sua manifestação. Em razão de terem sido confirmadas irregularidades apontadas pela fiscalização e considerado insatisfatório as alegações apresentadas, a SFA decidiu pela instalação do processo punitivo pelas não conformidades N1 e N2, sendo emitido alto de infração em 33 com multa de pouco mais de R$ 66 mil, e as infrações enquadradas no inciso 16 do artigo 6º e no inciso 8º do artigo 5º, correspondente ao grupo 3 e 2 da resolução 63. A C3E-GT apresentou recursos administrativos solicitando, primeiro, a substituição da aplicação da penalidade pecuniária pela penalidade de advertência ou, em segundo, alternativa, a aplicação da sanção pecuniária, levando em consideração a receita anual permitida a transmissora ou, unicamente, o faturamento da constitucionária e a transmissora. Em sorteio público realizado em abril de 2014, foi designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo da CEGT, face do alto de infração 803 de 2013, lavrado pela SFE. Aqui foram identificadas duas não conformidades, N1 e N2, a N1 enquadrada no artigo 6º, inciso 16, e a N2, no artigo 5º, inciso 8º, todos da resolução 63. Procuradoria entende que as não conformidades estão bem enquadradas nos respectivos incisos e opina pela manutenção da aplicação da penalidade. Além disso, o recurso merece conhecimento por ser tempestível. A SRT solicitou à SFE a realização de fiscalização com o objetivo de verificar e para garantir a instalação do sistema de medição e faturamento, tendo a SFE inicialmente orientada aos agentes, pois os prazos já estavam expirados. A fiscalização nas empresas foi motivada pelo impasse em se adequar o passivo do SMF, necessária a operacionalização do modelo de comercialização adotado no setor elétrico. As não conformidades N1 e N2 foram apenadas e, como foram consequências das mesmas ações, foi considerado o mesmo fato gerador para ambas, e, portanto, elas serão agregadas em uma única infração. E apresenta aí a seguir a planilha da dosimetria. Quanto à Constatação 1, abordou a evolução dos fatos que motivaram a fiscalização, enquanto que à Constatação 2 tratou da análise dos documentos que a antecederam. E à Constatação 3, em que a não conformidade N1, refere-se ao descumprimento dos procedimentos de rede do INS, submodo 12.6, configurações de medição para faturamento, compartilhamento dos enrolamentos secundários e transformadores para instrumentos, sendo estabelecido em seu índice 5.10.2, que nos casos onde os TI estiverem fora da classe de exatidão e não houver espaço físico na subestação, os equipamentos deverão ser substituídos para o atendimento à referida especificação técnica, sendo de responsabilidade pela troca o proprietário da subestação. A C3E-GT alega não existir problema com classe de exatidão dos TI, e que por isso entende que não descumpriu o comando regulatório, uma vez que não exige obrigatoriedade de sua substituição. Entretanto, decorrente da necessidade compulsória de subestação, com fins à adequação na classe de exatidão, requerida na especificação técnica, a ANEL estabeleceu que essa inconveniência cabe à transmissora. A C3E-GT respondeu que não determinou que os TI foram substituídos pela distribuidora, mas que houve acordo entre as partes. Os autos no processo, entretanto, contradizem essa argumentação, conforme detalhado no relatório de fiscalização. E, adicionalmente, ao descumprir o disposto do módulo 12 do Prodiste, a C3E, Prodiste não, do procedimento de rede, impediu que a condicionária de distribuição atendesse os prazos de adequação do SMF, previsto na resolução 67, nos pontos de conexão existentes, que estabelece que a distribuidora deva instalar a medição para faturamento de energia elétrica nos barramentos com tensão inferior a 230, ligado aos transformadores de potência integrante na rede básica, observando as datas de mídia estabelecidas. E a C3E-GT alega que, no prazo previsto para adequação do SMF, ainda não existiu o submódulo 12.6 dos procedimentos de rede, justificando seu entendimento pelo não compartilhamento. Entretanto, mesmo com a entrada em vigor desse submódulo, manteve seu entendimento, ao considerar que o procedimento não seria impositivo, interpretando como não sendo obrigatório o item 5.10.1. A abriá será permitido o compartilhamento dos enrolamentos secundários dos TI. Fechado. Ressaltamos que, ao contrário do que afirma a C3E-GT, em nenhum momento foi afirmado pela ANEL que o compartilhamento dos secundários dos transformadores para o instrumento era obrigatório. Tal afirmação contradiz sua própria assertiva quando relata que, conforme referido no próprio relatório de fiscalização, a orientação dessa agência foi sempre que as partes buscassem outra alternativa sem orientação precisa do procedimento a ser adotado. Ao impor uma alternativa não prevista no módulo 12 do procedimento de rede, a transmissora assumiu a responsabilidade pela interrupção, desde 2007, do processo de adequação do sistema de medição em faturamento, ao imputar à distribuidora uma responsabilidade que não desejava assumir. Desta forma, deixou de cumprir o contrato de concessão e os procedimentos de rede. Portanto, a não conformidade 1 está confirmada, sendo considerada insatisfatória as alegações apresentadas. E na constatação 4, que trata da não conformidade 2, refere-se ao processo de doação dos equipamentos instalados nas suas subestações, uma vez que trata da grande maioria de equipamentos que compõem a rede básica de fronteira. E, neste caso, a C3E-GT alega que não havia dúvida no procedimento ajustado de acordo com a SESU, em relação à sua proposta de substituição dos TIs, com a posterior doação dos equipamentos, tendo-se realizado a substituição de aproximadamente 40% dos TIs. Quando, então, foi solicitada a SESU a regularização da propriedade dos equipamentos, a mesa decidiu por não manter a sua proposta inicial, levando o assunto a ANEL. Continuando, a transmissora informou que recebeu da ANEL a informação de que esse acordo não poderia ter seguimento, buscando outras soluções para regularizar a situação. Alega ainda que o entendimento sobre a propriedade dos equipamentos não foi o principal causador do atraso da adequação do sistema de medição. Destacamos que a opção de compra dos TIs pelo agente conectante com o posterior doação à transmissora não está considerado nos regulamentos sobre o assunto. E a tratativa entre a transmissora e a distribuidora não estão referendadas pela ANEL. Ainda que houvesse um contrato entre as partes, ele não poderia ter cláusulas contraditórias e comandos legais ou regulamentais, servindo para definir itens não previstos. E, desta forma, apesar dos documentos inferirem que a continuidade das atividades condicionadas da doação dos equipamentos não tem influenciado no atraso da adequação do sistema de medição, alguns pontos. A postura da condicionária não encontra amparo. E, desta forma, a ANEL está confirmada, sendo consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, especificamente quanto à imposição da doação dos transformadores para os instrumentos adquiridos pela distribuidora. A concessionária solicita que a penalidade de multa seja alterada para advertência nos termos do artigo 8º da Resolução 63, justificando que não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos em que a infração cometida é de baixo poder ofensivo. E, na exposição de motivos à ordem de infração, foram analisados os danos para o serviço pelo atraso da adequação do sistema de medição e a sua importância para garantir a confiabilidade no processo de contabilização de energia elétrica transacionada no âmbito da CCE, quando afirma que os dados de medição ainda não adequados estão sendo registrados no sistema de contabilização e liquidação por arquivos de texto. Como agravante, este tipo de arquivo tornou-se incompatível com o novo sistema de contabilização, e liquidação, que é o novo ESL que foi implantado agora recentemente. E, nesses termos, ainda que não tenha havido atuação por infração no mesmo dispositivo, contratual nos últimos quatro anos, não há como considerar a infração com pequeno potencial ofensivo. A transmissora aduziu em seu recurso que a multa deveria ser calculada, tão somente a partir da receita do segmento de transmissão da concessionária. E essa alegação não encontra respaldo legal. A ANAEL possui entendimento consolidado na base de cálculo, deve considerar, inclusive, a receita total oferida pela concessionária em razão de comercialização de energia. Isso já a Procuradoria tem se manifestado em outros casos. O que deve ser avaliado e obedecido na fixação das multas é que os valores para a infração não podem passar no limite de 2%. E, nesse caso, a multa, apesar de ter como base o cálculo do faturamento total, não ultrapassou esse limite, motivo pelo qual não há elementos para que seu valor seja reduzido. E a dosimetria do cálculo está aderente às legislações e aos ordenamentos em vigor. E com o objetivo de resguardar a razoabilidade, proporcionalidade e motivação, foram apresentadas na exposição de motivo as tabelas com memória de cálculo de multa aplicada, além de todas as considerações relativas a cada condicionário, observando os percentuais máximo permitidos. De todo o exposto, ficam mantidas as penaltidades relativas à não-comunidade N1 e N2. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecerem no mérito negar provimento ao recurso da C3E-GT, mantendo o valor da multa de R$ 66.380,40, conforme o juiz de consideração. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, de acordo com a decisão da teoria, proclamo que conhecer e no mérito negar provimento ao recurso da Companhia Estadual de Geração e Intervenção da Energia Elétrica C3E-GT, mantendo o valor da multa em R$ 68.380,40, conforme o juiz de reconsideração da SFR. Próximo item. Próximo item.